E aí rapaziada, bom dia, beleza? Todo mundo na paz por aí ou não? Todo mundo de boa? Isso aí, espero muito que sim E tamo aqui hoje aqui, quinta-feira Olha o reflexo de nós aí, ó Do frente do carro Então, quinta-feira hoje aqui Tô indo lá pra Elmonte E... No meio do caminho aí Vamos fazer um videozinho, né? Faz tempo que não tira a magrela pra fora E fazer um rolezinho com a magrela, né? Então fazer assim, pô A melhor hora é agora Trinta milhas aí pra acelerar aí E... Só que quando chegar perto da rodovia ali Ou no meio da rodovia Eu vou desligar Como eu não troquei o microfone ainda E esse microfone é de péssima qualidade Vai ficar aquela chiadeira lá no meio da... Do vídeo Firmeza? Então, esquenta a cabeça aí não Aí que... Quando chegar lá pra frente ela desliga E aí quando chegar lá dentro da cidade lá de Elmonte lá Eu... Eu ligo ela novamente E... Queria comentar aí um pouquinho com vocês aí Eu acho que vou aproveitar pra... Pra comentar nesse video aqui agora Sobre... Empregos aqui em Los Angeles, né? Não sei se eu devo fazer nesse video aqui agora Porque... Tenho certeza que... A gente já tá chegando perto da... Da freeway ali, ó Não vai dar tempo Chegar na freeway A qualidade do áudio vai ficar horrível Então... Acho que não vai compensar pegar aí E falar nesse assunto agora Eu não esqueci, tá galera? Não vamos comentar sobre isso aí não Que... Eu não esqueci não Eu vou... Pegar e comentar com vocês ainda sobre isso E... Tenho juntado aí várias informações aí E... Sobre o assunto, tá? Pra falar aí tudo certinho pra vocês aí Quais são os serviços aqui que o... Pessoal, né? Os imigrantes... Primeiro chega aqui e consegue Ou procura Ou o que é mais fácil O que paga um pouquinho melhor O que que não paga O que que precisa O que que não precisa, né? E alucinado, ó Doido pra chegar lá Porque... Tem que chegar lá até... 15 pras... 15 pras nove E eu saí de casa às oito e meia quase E olha como é que tá isso Por isso que eu vim de moto Se tivesse vindo de cá Tava ferrado Mas é... Se é do cabeça não Eu vou fazer o vídeo ainda pra vocês aí Tá? Só queria mandar um alô aí mesmo Pessoal aí Agradecer aí pelos mais de... 5 mil e... Acho que a gente já bateu já os 5.700 inscritos aí Valeu galera Muito, muito, muito obrigado Por estar sempre acompanhando o canal aí com a gente aí Sempre dividindo as ideias aí Eu sei que tem muitos comentários aí Que não foram respondidos, né? E é até chato Eu tô me sentindo mal já com isso Então por isso que... Lembra que eu falei que eu ia fazer um outro vídeo? Ah é, aí Tá aí Tá esse vídeo aqui então pra isso Então, ó Vai ficar esse vídeo aqui uma semana no ar aí Pra vocês aí que... Querem fazer perguntas aí Vocês querem fazer perguntas aí, ó Façam perguntas nesse vídeo aqui Que ele vai ficar uma semana no ar aí E eu vou responder esses vídeos aí Beleza? Vou responder o vídeo Vou responder as perguntas de vocês aí, ó Firmeza? Olha como é que tá isso, cara Que delícia Tudo travado Abre, tira Acorda E aí eu vou responder todas essas perguntas aí pra vocês aí Firmeza? Lembrando que vai ficar uma semana esse vídeo que tá no ar aí, ó Pra mim poder pegar e responder a pergunta de vocês aí Aí depois eu faço um vídeo resposta aí No... Não esse domingo agora Que vai dar... Não lembro que dia que vai dar aqui agora A gente tá no dia... Nossa, acabei de marcar aí a data Cara, eu tô muito esquecido, cara Das coisas, cara Das coisas que o tempo tá voando muito Trabalhando bastante Graças a Deus Então tá... Tá isso daí Beleza? Então vamos fazer isso aí Então Esse vídeo vai ficar aí no ar pra... Pra poder fazer isso aí, então Pra fazer o vídeo resposta aí pra vocês Beleza? Isso aí que eu tô enrolando pra falar aí Precisa de bastante atenção aí no trânsito aí Pra não dar merda, né? Então É isso aí Então é, ó Vamos curtir na paisagem aí de Como é a vida em LA Beleza? Vou comentar nesse vídeo aqui também Aqui e falar, ó Os pós e os contras também De alguma coisa aí também Que eu vou vendo aí, ó Um contra isso aqui, ó Você tem que chegar no lugar aí Tem 5 milhas pra chegar Já pode reservar aí, ó 35 minutinhos e 40 minutinhos Não tem jeito, cara O tempo, ó O tempo aqui Vou, quando você tá no trânsito Por causa disso, ó Tudo travado Parecendo São Paulo, né? São Paulo é assim também, né? São Paulo é do mesmo jeito, cara Mas é isso aí, ó Isso aqui é um contra O que mais que é contra? Que não dá pra Que eu não gostei ainda aqui O calor aqui também Quando chegar aí O mês aí de agosto Aí, ó Agosto, setembro É calor demais Calor demais E parece que já tá dando chuvisco Olha que delícia Vamos de moto O tempo tá bonito Vamos se molhar inteiro Tá bom Já fiquei a prova d'água Eu acho, né? Espero que o áudio aí Tenha ficado aí da hora Olha o focozinho aí, ó Focus não Fiesta ST, né? Pocaninho o carrinho, hein? É, uma das coisas mais contas Que eu consegui achar De negativo É isso, cara Tem muita coisa negativa, não Fora isso, ó Que nem esses últimos dias aí Eles chamam de June Gloom, né? Gloom, June Sei lá como é que fala Gloom Gloom de nublado Então Tipo, o mês de junho É nublado E O pessoal já tá meio Até meio que acostumado Com isso, mas Gostoso, né? Esse tempinho assim É delicioso Eu prefiro que ficasse assim Direto Não tão nublado Mas fresco É, cara Eu não vou Vou chegar atrasado Tenho certeza Ó, pra você ver Cadê as outras motos rodando? Não tem moto aqui, cara Muito raro você pegar E ver alguém aí De De motoca E do outro lado Ele já passou uns par já, né? Eu já vi Olha lá Outro maluco ali, ó Motoca E atrás de mim, ó Não tem ninguém também Atrás de mim também Dá uma olhadinha Não tem ninguém atrás Nada Desculpa aí O nariz Ando meio Trencado Esses últimos dias Eu não sei se é Ficado dessa Umidade aqui, ó Então Ó o Evolution Acorda já, pô Ah, outra coisa Aqui também, ó Vou comentar com vocês E chegar aqui Ver se não fica aí Muito pendurado no telefone Porque aqui Todo mundo fica pendurado No telefone, né? Na hora que tá no trânsito Só vê as cabecinhas dos malucos aí Toda abaixada aí, ó Os homens tão pegando direto Direto Ontem eu saindo de casa Era umas sete e meia da manhã Pra ir trabalhar Que também já é um assunto De outro vídeo aí também Com vocês aí Conta informação, hein? Olha o maluco atrás Vamos acelerar a chegar Maluco e atrás Quer acelerar, filho, vem Ué, já ficou pra trás já Aqui não Chegada Aqui é Brasil, rapaz Só na bota Vou botar na bota, hein? Chega de fazer gracinha amarelinha, hein? Então Olha o maluco ali Tava na bota Aí, rapaziada Olha como é que tá aí o tempo aí Vou desligar aqui agora Porque vocês não vão ouvir nada Aí eu termino o assunto ali Que eu tava falando ali O maluco ali Mais ou menos, hein? Mais ou menos Beleza? Grande abraço a todos aí Eu volto aí com a segunda parte Olha o que eu tive lá em Almonte Abraço e até já E aí, rapaziada? Ó 20 minutinhos depois Estamos aqui Em Almonte Olha o Mac Esse Mac aí já tinha já Aqui não vai entrar não Durf Avenue Acho que é Acho que é 20 minutos, né? Essa idade lá era 8h26 Agora comecei a filmar Depois vocês voltam o vídeo aí E dão uma olhada Vou saber lembra Vou recordar Então Eu acho que eu tava falando aí Do Do celular, né? Então Toma cuidado aí Quando vocês virem pra cá Porque os caras viajam No celular, hein, cara? Nossa E eu tava indo pro trabalho Era 7h30 da manhã Aí Olhei dentro Atrás assim No retrovisor, né? Meu celular fica sempre no No suporte ali No para-brisa No que eu olhei Assim no retrovisor Dois carros atrás Assim Um Uma motona Aquela dos policiais, né? Aquelas Cavazaki 1400 1300 cilindrados Sei lá Aquele jumbo lá Gigante, né? Bonito e gigante Aí Firmeza, né? No que eu olhei Pra trás Assim O maluco foi lá E já Já olhou Ficou olhando Fitando dentro da carro Do que tava na frente Assim, ó Ficou olhando, né? Só cuidando Pra ver se o maluco tava Acho que mexendo no celular, né? E aí ele olhou pra trás Assim Acho que ele já tinha até fragado Já que o maluco de trás Tinha feito isso Por isso que ele cortou Na frente do carro No que ele olhou Assim Ele apontou pro maluco Assim, ó Você Ali, né? Over there Pull over, né? You pull over Acho que eu entendi You over there Entendi isso Pelo que ele falou Assim Tentando ler lábios, né? Pra sabar Aí beleza Aí o maluco Ele falou duas vezes, né? O maluco não obedeceu Aí ele apontou pela terceira vez Aí várias vezes Você You Over there E apontou duas vezes Aí o maluco saiu da faixa Assim, ó Amarelo assim Que ele tava assim E pegou e encostou Lá do outro lado Aí ele olhou o carro Que tava atrás desse maluco Aí e fez a mesma coisa, cara Já enquadrou dois carros Na mesma hora, entendeu? Na mesma hora Já enquadrou dois carros E bicho É celular, mano Os caras que vivem pendurados No celular, cara Não consegue pegar E tá de boa, né? Tipo Ah Hoje Vou olhar Tipo Põe no suporte ali Olha que para no semáforo Pra não ficar com ele na mão Ficar Né? Mostrando muito aí Vai lá Dá umas mexidinhas Dá umas mexidinhas também Quando para no semáforo O semáforo é muito intenso Vou lá Dá uma olhada No mapa Mas não dá tempo de responder, entendeu? Por isso que eu não venho respondendo nada Por quê? Por causa disso mesmo Como eu tô sempre dentro do carro Não dá tempo de responder, cara Então eu não vou, né? Ficar aí com o celular na mão E se prejudicando aí, né? Pra responder uma mensagem, né? Aí a multa aqui é altíssima, né? Pra celular Parece que a primeira vez é 300 conto E se for pego depois de novo Além de ter que ir pra corte Que é pro fórum Pra responder Esse mini processo, né? Aí já vai pra 900 pau, cara Não Tá louco Melhor deixar o celular lá quietinho Lá, ó Ainda No suporte Ainda se marcar Ainda é abusar, pô Né? Deixar ele no suporte E se você vacilou Olhou no entrosor Maluco Viu você mexendo Já era Já arrumou pra cabeça Já Então é melhor pegar e evitar, né? E tome cuidado aí, cara Tome muito cuidado Que os alunos tão pegando firme Em cima disso Eu já vi outras vezes também Que o policial chegou assim, ó E só mandou a pessoa ir lá E jogar o seu Tipo assim É... Put it down, né? Que ele tava Isso aí tava do meu lado Pegou assim, ó Põe isso aí pra baixo Pegou assim, ó Put it down Aí, tipo A mulher acho que não entendeu Ele falou duas vezes, né? Segundo ele foi bem mais brabo, né? Você já percebe no... No tom da voz do carro O cara Put it down É, filho Não pode vacilar aqui, não Vacilou O nego não tá nem aí Ainda esse foi bonzinho pra caralho Que ainda eu falo assim, não, né? Vamos pegar aí Dá um toque aí pro pessoal, hein? Ó o combustível tá barato, hein? 3,7,3 Eu paguei esses dias aí 3,9,7 Esse posto aí é bom Só vai acessar aí Quando eu morava aqui em Almonte, ó Esse posto aí é o melhor E rende pra caramba o combustível Sempre que eu venho pra cá Eu completo aí Sem nossa magrana Não vai tomar uma completada aí também E... Firmeza então, rapaziada? Então... Um toque aí pra vocês aí Pra não... Não... Não chegar aqui E não ficar aí no celular aí, ó Pendurado aí Então muito cuidado aí Vocês que às vezes já estão aqui também, ó Dá um cuidado Que os caras tão pegando firme aí Beleza? É isso aí, cara Então tem... Agora... Vê se vocês não esquecem aí de... Nesse vídeo aqui mesmo, tá? Repetindo nesse vídeo aqui Porque esse aqui vai compartilhar um partidor Vai tudo junto Vê se vocês vão lá E já põem o vídeo resposta aí Ó o vídeo resposta Fazer umas perguntas de vocês aí Que... Eu vou responder, tá? Esse aqui vai ser só o de... Você pergunta e eu respondo Firmeza? É isso aí, então Espero que... Que eu consiga tirar o máximo de dúvida aí de vocês aí possível, tá? E lembrando que... Não façam perguntas da minha vida pessoal, tá? Que eu não vou responder Se eu ver uma pergunta lá Que eu não devo responder Não vou responder Lembrando que façam perguntas Que sejam de benefício pra você, tá? Não pergunte como é que fulano tá aqui Fulano tá lá Não pergunte Pergunte o que vai ser benefício pra você, tá? E todo mundo já sabe que documentação Todo mundo tem que ter documentação pra trabalhar aqui, então... Toma cuidado aí na hora de fazer as perguntas Ah, mas eu posso trabalhar aí mesmo sem documento? Não, não pode Tá? Essa é a lei aqui Não pode trabalhar sem documentação Infelizmente Tá? Então, o que eu souber responder Eu respondo Se vocês quiserem uma comparativa aí do que eu passei lá na... Lá da Europa, na Inglaterra Em Portugal eu falo também Tem um amigo muito próximo lá Se quiser eu entro em contato com ele também E vejo o que vocês acham melhor Aqui, lá, na Inglaterra também Tem um vídeo do Rafael aí, ó Motos filmador Zucar Grande abraço pra você, Rafael Pelo, seus vídeos aí estão ficando cada dia melhor, cara Show de bola Sempre que eu posso eu dou uma conferida aí Ih, que bosta, hein Caiu... Caiu não Atropelou o maluco lá Caralho, cara Não, eu faria o mesmo também Acho que eu faria até pior Levantava e já saia me cuidando Porque... Tá louco Falta de respeito do caramba, né O cara vim e dá... Um... Um soco no seu capacete aí Sendo que ele tava errado, né Tá errado que é ter razão Isso é foda Mas beleza Então, rapaziada Tô chegando meio que aqui perto do destino Aqui onde eu vim E vamos ver se depois eu dou uma passada Lá na Castorena Lá pra fazer um... Falar um oi lá pra ela Se eu sair até as 10 horas, né Porque ela chega lá às 10 horas Firmeza então? Então é isso aí Grande abraço a todos aí Muito obrigado Tá sempre acompanhando os vídeos aí Não esquece de deixar a pergunta de vocês Embaixo desse... Desse vídeo aqui, tá Pode deixar aí tudo nos comentários aí Que semana que vem eu já faço um vídeo Resposta desse vídeo aqui, tá Na sexta-feira Quinta ou sexta-feira eu faço E... Beleza Ou se não eu faço daí no domingo Que é meu dia off, né E posso daí na segunda pra vocês Firmeza? Então um grande abraço a todos aí E... Muito obrigado Até mais Tchau 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 Tchau